Oi gente, hoje eu vou contar pra vocês como é que funciona a minha vida com relação aos correios. Eu tô saindo agora de casa, são 13h48 e antigamente a gente pegava nossas correspondências no correio da cidadezinha aqui perto. Em 15 minutos a gente ia lá, pegava tudo e voltava. Aí aconteceu que roubaram lá essa agência, agência entre aspas, dos correios que é mantido pela prefeitura e o correio de Camaçari suspendeu a entrega de encomendas registradas aqui pra gente. Então, agora pra pegar minhas coisas, a gente tem que ir em Camaçari. Então, eu vou gravar quanto tempo a gente vai levar pra fazer isso, porque eu vou precisar ir pelo menos uma vez por semana em Camaçari. Alô, Camaçari, prepara tapete vermelho, meu filho, porque tá difícil de que ir aí toda vez. E aí eu resolvi mostrar um pouquinho pra vocês como vai ser esse trajeto. Já começa que eu vou passar por uma estradinha que eu não gosto porque é muito cheia de curva. Vou mostrar pra vocês e aí aproveito pra mostrar um pouquinho de Camaçari pra vocês. E vamos ver como é que vai ser o atendimento lá nesses correios, né? Porque ninguém merece ter que ficar viajando pra pegar a correspondência. Sim, e caso alguém pergunte, não existe caixa postal disponível nas imediações. E aí vai eu e Bi, dá oi, Bi. Aqui a gente tá na Estrada do Coco, aí a gente vai pegar essa pistazinha do lado direito. Ela chama Cetrel, o nome dessa estrada, e pra ir pra Camaçari. E aí a gente sai da pista dupla, vai pra essa pista simples, estreita, cheia de curva. E é maravilhoso quando a gente pega um caminhão assim na nossa frente, ó. E a gente não vê lá a frente, tem monte de curva. E ali falou que o acesso pra Camaçari está a 16 quilômetros. Não deu tempo eu mostrar pra vocês. Então serão 16 quilômetros que eu não gosto. Olha aí como é que fica, ó. A gente tá atrás desses dois carros, não dá pra ultrapassar. Estamos aqui a... Ah, nem dá pra ver o... 50 quilômetros por hora. Aí... O que eu acho pior dessa estrada, nem é ser pista única. É a quantidade de curvas que tem. Aqueles me falaram agora que parece que vão duplicar ela. Aí sim, vai ficar bem melhor. Uai! Um conjunto habitacional aqui do lado direito. Ó, é uma de... Tem quebra-mola. Então a gente praticamente parou. Gente, olha essa placa aqui. Vou mostrar pra vocês. Essa placa está simplesmente lotada de tiro. Olha pra isso. Atiraram na placa. Tem ponto de ônibus aqui, ó. Coitado desse povo nesse sol quente. Pronto. O caminhão liberou. Correndo. Epa! É, gente. Deixa eu me concentrar na estrada que eu sou copilota de Aquiles. E eu não posso ficar aqui gravando que eu fico distraída. E eu fico tensa nessa estrada. Qualquer novidade durante o caminho, mostrarei. A gente está passando aqui pela Continental Pneus. Olha, dá pra ver lá o prédio deles. E essa estrada aqui, gente, que a gente chama de Cetrel. Na verdade, Cetrel é uma empresa. Acho que foi a primeira empresa que se instalou nessa pista. E aí todo mundo falava, pela Cetrel, pela Cetrel. Então, terminou pegando o nome a estrada da Cetrel. Já estamos pertinho. São 14 horas e 13 minutos. Acho que já estamos perto de Camassari. Já estamos chegando em Camassari. Lá embaixo, a gente iria para o polo petroquímico. Aqui é a entrada de Camassari, de quem vem pela Cetrel, deixando bem claro. O nome dessa avenida é Avenida Jorge Amado. Está ali na plaquinha escrito, fica fácil. E agora a gente vai tentar descobrir onde é que fica esse correio. Porque o mocinho é educadinho lá da agência. Quando eu liguei, ele falou, fica no Alto da Cruz. E eu, moço, você me dá um ponto de referência? Aí ele, filhinha, pergunte em qualquer lugar de Alto da Cruz que todo mundo informa. Então, vamos lá. Quando a gente chegar ali pelo centro, a gente pergunta onde é esse Alto da Cruz. Olha que legal. Isso aqui é uma coisa de show. Olha o que botaram uma guitarra lá em cima. Então, a gente vai para o centro, FAMEC e Open Center. FAMEC seria o quê, pelo amor de Deus? Escola. FAMEC é faculdade. Acabei de ver ali. Camassari tem um bom comércio. Eu sei que a arrecadação de ICM é a maior do estado da Bahia, é Camassari, por causa do polo petroquímico. Existe até uma guerrinha com isso, por causa de ICM. Não, não é rica, né? É. O povo. Aqui é a prefeitura. Isso aqui eu conheço. Bem arborizada, com bastante sombra, a prefeitura ali. Não é bi, não. É a prefeitura que eu estou mostrando. Eu tinha dentista aqui antigamente, aí eu vinha muito para cá. E aqui a gente já está mesmo dentro da cidade. Olha um prédio redondo lá. Nunca tinha prestado atenção naquele prédio redondo lá em cima. É uma cidade que não tem edifício, né? É uma característica que não tem edifício alto. Para cantar cá ou para lá. E agora, pergunta aí de cima. Acabei de pedir informação. Correio do Alto da Cruz, né? Correio do Alto da Cruz. Vou filmar o senhor, para o senhor aparecer no meu vídeo. Esse senhorzinho que vai me ensinar onde é que eu vou para o correio. Como é o nome do senhor? Meu nome é Ivan. Seu Ivan, muito gentil. Ele, a gente vai seguir ele. E ele vai mostrar para a gente onde é que fica o correio. Espera a Bia, ele ficar na frente. Então, a gente vai entrar aqui à direita. Vamos seguir o seu Ivan. E vamos lá, que ele vai mostrar onde é que fica melhor. Acho tão interessante como algumas pessoas, elas têm muita boa vontade de ensinar, né? Perguntei para ele onde ficava. Ele falou, me siga, que lá na frente fica melhor para te ensinar. Muito legal. E ele vai, ele vai descer, gente, para ensinar onde é. Aqui, direto aqui, lá embaixo tem a linha, se eu virar direita. Vira na sinalinha adiante, passa a linha para a esquerda. Não chega na linha da esquerda para lá, não. Vira aqui, depois direto. Adiante tem uma próxima pergunta, é... Tá certo. Obrigada, Sr. Ivan. Gente, olha para isso. Ele parou no sinal, ele desceu do carro. Que legal. E veio ensinar para a gente, tu gravou o vídeo. Tanto vira para lá, vira para cá. Qualquer coisa a gente vira o vídeo. Bozinha. Se atravessa... Vai atravessa e depois pega a esquerda... Isso aqui, gente, é o... Isso aqui é o... O Seasa de Camarçarei. Aqui, ó. Ele foi vendo. É isso, exatamente. É, isso, exatamente. Aqui do lado direito, é onde tem as coisas de feira. Aqui tem um shoppezinho, pequenininho na frente. Exatamente. O loja ensinou aqui. Ah, esse aqui era um shoppe, aquele, lembra? Não, o shoppe fica em outro lugar. Esse tem um shoppezinho, assim. Mas é, ó, vai lá. Não, isso aqui na esquina não era um shoppe? Gente, o Seasa daqui é grande. Olha o tanto de barraquinha. Aí nem dá para ver, né? Porque... Na praça, ele falou na praça. Na praça não foi embora. E aí paramos para perguntar para mais duas pessoas. E o rapaz ensinou que esta rua aqui é a Radial B. Jesus, não tem uma placa dizendo que isso aqui é a Radial B. É, Gleba B. Isso é Gleba, agora Radial B. Ele disse que é um sinaleiro que pega a Radial B. Não, amor, era ali mesmo. É aqui mesmo. Então vamos lá procurar esse correio daqui. Olha o meio de transporte. Olha o meio de transporte. O homem está levando... Caralho, não cabe nem... Ah, é... Aqui é um ferro velho. My God. Aqui, não é não? Radial? Não. Isso aqui que é Radial. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Vamos parar para perguntar de novo. E mais uma parada para pedir informação. Aí a moça falou... Olha o carro bico. A moça falou para entrar aqui. Primeira esquerda. E a primeira direita. E depois a primeira direita que a gente já vai sair quase em frente. Eita, que mau cheiro. Hã? Ai, como é ruim. Lugar que é mal sinalizado. E aqui primeiro é direito. Aonde que tem direito aqui, pelo amor de Deus? Pois, é devagar e quebra-mola. Vamos parar aqui para perguntar? Paramos novamente e pedimos informação para outra pessoa. Porque a mulher falou lá atrás. Primeira esquerda, primeira direita. A gente não achou. Na realidade, eu não estava certo. Que essa aqui vai ser a primeira direita. Aí ele falou que é para virar aqui a primeira direita. E lá embaixo eu pedi informação. Olha o prédio, está bonitinho esse branco. É o que isso aí? Cidade do Saber. Deve ser alguma escola. E aí, lá vai a gente voltar aqui lá. Para onde a gente passou, está vendo? É ali, do lado de cá. O Seasa, do lado de cá. A gente passou do lado de lá. E aí, aqui a gente vai ter que perguntar de novo. Oh my God. Senhora, onde é o correio? Ah, é o correio. Não é o da prefeitura não. É o da Avenida Radial. Fica por aqui. Ah, onde é o doi aqui, ó. Onde é o doi aqui, ó. Onde é o doi aqui, ó. Na porta de cá. Sim. É lá na... Onde era o Percadão. Alto da Cruz. É no Alto da Cruz. É no Alto da Cruz, Avenida Radial B. Onde é o doi aqui, ó. Ah, é o Avenida Radial. Vai tirar aqui nele. É o doi aqui. Então, eu pego essa pista aqui. É, mas na frente vai perguntando se tá indo o lugar certo. Não entra pra cá. Vai sempre assim. Eu atravessa a minha pista de lá. Vai sair falando uma foto. Vem na caixa econômica. Não vamos lá. 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 Olha que bonitinho esse negocinho de eucalipto. Vamos ficar felizes, Bi. Porque eu vou te dizer. Estamos aprendendo. A segunda vez não será tão terrível. Então, ela falou. Passa uma ponte. Não faz nada na ponte. Vai na próxima ponte. Ai, meu Deus do céu. E vamos lá. Quantas vezes a gente... E vamos lá. A cidade é muito mal sinalizada. Esse é o problema. E vamos lá. Ver quantas vezes ainda a gente vai precisar perguntar. E... Muito obrigado. Pronto. E lá vamos nós. Alô, prefeito de Camaçari. Coloque placas nas ruas sinalizando... Essa cidade já é um labirinto, né? Porque não tem... Aqui, amor, ele falou? É. Porque não tem uma placa de sinalização. A gente não sabe nome de rua. Não sabe nome de nada. Camaçari é campeão de arrecadação de ICMS. Acontece uma cidade rica e não tem uma placa na cidade para a gente poder se orientar. Se tem, está mal colocado. Aqui a gente não consegue enxergar, né? Agora, presta atenção. Aqui está dizendo... Paramos novamente para perguntar. A mulher falou que a gente já passou, que é em frente à praça. Aí a gente fez o retorno. E estamos voltando. Que praça? Isso é, minha filha. Eu não vi praça nenhuma. E estamos voltando. Ela falou que fica do lado esquerdo. É. E vamos olhando para ver se... Vamos parar aqui nessa mulher com guarda-chuva para a gente perguntar de novo, amor. Moço, boa tarde. Desculpa interromper a conversa. Eu estou procurando o correio que fica nessa rua. Vocês sabem onde é? O correio? É. O correio? Aqui? Aqui. Ali é o meu sol, né? É, é porque não é o da prefeitura. Eu não estou vendo. Tem placa, alguma coisa? Aqui, ó. Depois é esse carro de prata ali, ó. Ali é os carros. Ali é o que tem aquela árvore na frente. Eu estou ouvindo. Obrigada, gente. Tá, tchau. Me conheço, viu? Me conhece? De onde? Conheço. De onde? Não sei. Está aqui, né? Na prefeitura, eu acho. Não, eu não moro aqui. Você fica pela internet? Sim. Então, você deve ter acessado o meu blog, Margarete. Você não ficou aqui com a Massaga nunca? Nunca teve, né? Não, eu não venho aqui de vez em quando, mas... Tá bom. Então, Deus te abençoe. Você também. E o meu prazer te expir. Acessa meu blog pela internet, Margarete. 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 Com dois L's com dois L's. Ah, certo. Tome, moço. Você também. Não tem nada lá que interessa pra homem, mas dá uma olhadinha. Mostra pra mulher. Tá bom. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada. Tomei. A mulher falou que me conhecia e eu já pensei que era do meu blog. Aqui, Bia, ó. Fala sério, né? A gente passou e não viu essa placa. Só tem um detalhe. Onde é que eu paro aqui, pelo amor de Deus? Não sei. Agora. Parei o carro e aí agora vou ali andando pra ver onde é. É aqui. Será que é por aqui? Não sei. Deve ser. Lugar mais estranho. Não sei se eu vou poder filmar lá dentro. Qualquer coisa. Não sei quanto tempo eu já tô esperando. O rapaz já veio, pegou o número e foi lá dentro pegar. Mas isso aqui é simplesmente um forno. Isso aqui, ó. Esse teto. Esse teto todo de eternite, sei lá, de zinco, que é isso. Eu estou derretendo já de calor, aguardando o moço ir lá pegar. Vim aqui pra debaixo dessa árvore com aquilo, porque lá dentro é impossível ficar muito quente. O primeiro rapaz que me atendeu com a má vontade. Aí veio o segundo, explicou que é por questão de segurança, que nossas coisas não estão indo, que eles estão vendo com a prefeitura. E foi lá dentro buscar. E aí a gente tá aqui agora, né? Lá de fora esperando. Pronto, lá vem ele. Vem o moço com a minha correspondência. Pronto, pegamos aqui a mão. Pegamos nossa correspondência. E agora vamos procurar um lugar pra almoçar, né? Porque foi uma aventura. Esse moço, o Roberto, ele atendeu a gente direitinho. Falou que eu tenho que vir, não posso mandar portador. Bem educadinho. E vamos lá agora procurar um restaurante. Eu até sei mais ou menos um restaurante aqui. Vou ver se eu consigo achar o lugar. Pois é. Desistimos de almoçar, porque um lugar ali que a gente achou que era o restaurante, agora é a pizzaria, e mesmo assim não tinha lugar pra estacionar. E aí resolvemos voltar pra casa e comer a nossa saladinha básica. É, moço, esquerda, direita, tanto faz. Aí estamos agora voltando para casa. São três horas e seis minutos. Levamos, é, sei lá quanto tempo, mais de uma hora, pra chegar aqui e pegar a correspondência. E agora vamos voltar. Pronto. É, estamos voltando pra casa. Gente, Camassari, é um labirinto. Muito difícil de andar aqui. Umas ruas sem sinalização. É, muito complicado. Mas enfim, agora a gente já sabe onde é o correio. E a gente tá voltando. São três horas e treze, é, minutos. E vou ver quanto tempo a gente gasta na estrada. Acho que, sei lá, vinte minutos, eu acho. Quinze e treze. Agora estamos saindo de Camassari. pra casa. Estou, estamos chegando em casa, de volta. São quinze e quarenta e três. Então, resumindo, para ir ao correio e buscar as suas encomendas, você vai levar pelo menos uma hora e meia levando-se em conta que a gente ficou um tempo meio perdido lá, sem achar. Então, vou botar na minha agenda uma vez por semana, correio. Beijinho pra vocês e tchau, tchau. Dá tchau, Bi. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo vlog. Tchau, tchau.